Hoje eu vou jogar com Soares e Neymar, vem te deixei no chão, não cai não, não cai não. Hoje eu vou jogar com Soares e Neymar, vem te deixei no chão, não cai não, não cai não. Rola de ouro, não tem segredo, já tenho cinco e você fica chupando o dedo, vem. Alô Cristiano Ronaldo, por favor vê se você me esquece, quem nasceu para ser Cristiano, nunca vai ser o Lionel Messi. Alô Cristiano Ronaldo, por favor vê se você me esquece, quem nasceu para ser Cristiano, nunca vai ser o Lionel Messi. Devagar, vem, vem Cristiano, vem chegando no sapatinho, enquanto você se gaba que aprendeu com o Pepe, eu aprendi com o Ronaldinho. Quando falam, melhor do mundo, não há outro, ninguém igual, todos sabem que ele vem da Argentina, nunca vai ser lá de Portugal. O MSN te enlouquece, bate palma, a gente merece, o BBC nem precisa tentar, quem é bem ou nunca vai ser Neymar. Tudo pode acontecer, o mundo vai parar pra ver quando eu jogar, o que vou fazer ou não. Pode ser no Calderon, no Bernabéu, só diversão, já vou dizer, você vai perder. Hoje eu vou jogar com Suárez e Neymar, vem, te deixei no chão, não cai não, oh não, não, não cai não. Hoje eu vou jogar com Suárez e Neymar, vem, te deixei no chão, não cai não, oh não, não, não cai não. Alô Cristiano Ronaldo, por favor vê se você me esquece, eu vou dizendo assim, cantando assim, até o seu filho prefere a mim. Devagar vem, vem Cristiano, não desperdiça meu tempo em vão, você acha que sim, mas não é melhor que eu, não, 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 não. Tudo pode acontecer, o mundo vai parar pra ver quando eu jogar, o que vou fazer ou não. Pode ser no Calderon, no Bernabéu, só diversão, já vou dizer, você vai perder. Hoje eu vou jogar com Suárez e Neymar, vem, te deixei no chão, não cai não, oh não, 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 não cai não. Hoje eu vou jogar com Suárez e Neymar, vem, te deixei no chão, não cai não, oh não, não, não cai não. Cai não, hein Cristiano. Fica de pé, ó gajo. Vai tomar entre as pernas, opa. Estou com Suárez e Neymar, trio MSN, ninguém segura.